Oi, meus amores! Eu prometi que eu ia voltar, né? Tô aqui de volta e vamos falar sobre Big Brother Brasil 22, que começou ontem cheio de novidades e polêmicas fortíssimas. A lista dos participantes que foi divulgada na última sexta-feira, gente, dos Brothers também, já deu o que falar, tá? E claro que vamos falar dela, a maravilhosa Bárbara, 29 aninha. Gente, Bárbara também é outra gata que entrou com tudo, tá? Essa gaúcha de Novo Hamburgo, né? 29 anos, gente. Formada em relações públicas e atua também como modelo influenciadora digital. Ela que sempre buscou sua independência financeira e começou a trabalhar aos 16 anos de idade. Afirma que sua aparência faz com que as pessoas a julguem como uma patricinha, mas, em sua opinião, não faz o tipo. Promete muita animação nas festas, mas confessa que gosta de dormir alguns minutinhos durante a balada para voltar renovada. Eu nunca dormi na balada, não sei nem como é isso. O tempo inteiro tô me divertindo, bebendo, enfim. Como é que eu vou dormir, Bárbara? É, gente, ela é muito bagunceira, essa menina, viu? E não gosta de tarefas domésticas. Isso é difícil no Big Brother Brasil. Olha que linda ela. Maravilhosa, né? Ela adora estudar o comportamento humano e está fazendo uma pós-graduação em neurociência. Olha aí que chique. Tem algumas restrições alimentares que, segundo ela, podem incomodar outros participantes. É chorona e é muito explosiva também, tá? Mas a loira não é tão anônima assim. Ela é amiga de nada mais, nada menos, ninguém menos que Neymar e de José Loureto. Já ficou com dois famosos, o surfista Gabriel Medina e Gabriel Davi. Olha, ex-Dianita e atual namorado da atriz Giovanna Lancelotti. Olha aqui, tá vendo? Ela já pegou os dois, tá? O Extra apurou que tanto o romance de Bárbara com Medina quanto com Gabriel Davi ocorreram no ano passado, quando os dois não estavam comprometidos com suas respectivas namoradas, tá? Vale lembrar também que atualmente Medina é casada com a modelo Yasmin Brunet, com quem começou o romance em março de 2020. Já o romance de Bárbara com Gabriel Davi aconteceu um pouco antes dele namorar Anitta, ou seja, antes do carnaval de 2020. Atualmente, a modelo namora Rick Maia. Eu acho que tem a foto do Rick com ela aí também, não tem? Vamos dar uma olhadinha aí, eu vou mostrar pra vocês o atual namorado, então, da Bárbara. Olha aqui, tá vendo? Toda apaixonada. Essa foto acho que foi no ano novo, né, gente? Que legal. Então, boa sorte aí pra Bárbara e daqui a pouquinho eu volto com mais um participante do BBB 22, diretamente dos estúdios Lipa em São Paulo.